Gente, boa tarde a todos. Estou nesse momento na Avenida Amitas Bairro com a Bom Pastor. Mais outra vez, chamando a atenção da nossa Secretaria da Prefeitura de Natal. Está entupida as galerias, muito entupida mesmo. Vocês vão ver aqui nas imagens da TV do Repórter Boca do Povo. Já mostrando para você, as crianças estão ficando doentes, muito mosquito nessa Avenida do Bom Pastor que a gente está. A gente sofre, caso não, aqui as galerias, céu, o céu aberto, as galerias, muito entupida esse local. JC, como é que está acontecendo esse porém aqui nesse local? Eu moro aqui há 59 anos, o que eu estou vendo é que entupiu de tudo aqui as galerias e ninguém vem, nunca mais deram uma manutenção aqui dentro. Essas galerias aqui, pode apontar para aqui. Olha aí gente, eu vou mostrar aqui o morador reclamando aqui. Eu tenho tempo aí que não vieram mais turma nenhuma para aliviar as galerias não. Eu estou dizendo que eu moro aqui há 59 anos. O Boca do Povo sabe também. Ele mostra muito a coisa que a comunidade é um cara ideal, estou dizendo a ele, porque eu estou da frente, eu não digo a verdade. E aqui não foi manutenção, nunca mais fizeram manutenção, de jeito nenhum aqui, está entupido. Está vendo? Olha como é que parece a água, vai para onde? Vai ficar aqui, olha ali. Vai ficar aqui, estou nem pronto para correr. Carlinhos, faz quantos anos que aqui não faz manutenção dessas galerias? Então, para mim, tinha mais de uns 20 anos. Uns 20 anos? Porque, eu nunca vi mais a turma vir fazer nada de manutenção, não vi nenhuma turma não, vim fazer, abrir aqui para fazer manutenção. É a sumóvel ou a infra? É a mesma coisa, a sumóvel, tanto faz, a sumóvel é a mesma infra de estrutura. Tinha de primeira, tinha uns caras que entravam e faziam o serviço, alivavam. Agora eu não estou vendo mais nenhum. O senhor quer que está acontecendo? Está abandonado, é? Está abandonado, está aqui para dizer a verdade. Está entupido, olha. Ninguém vem me fazer limpeza de boca de louco, não, dentro daquilo das galerias. É, é por isso que a gente está indo, aguantei nem para onde correr, olha. Água do lado que vem de cá, fica aqui, vai para aqui do lado. Mas o problema, Carlinhos, não é só aqui não, é por causa da estação do Ferroviço. Já é uma boeira, duas galerias que fecharam ali. Essa daqui já está correndo lá, mas essa daqui é um problema, está todo mundo, confida mesmo. Tem que mandar uma turma ali fazer esse serviço, porque não vai poder ficar aqui não. Não tem que ter uma chuva bem grossa mesmo, mas confia que a casada vai para a vivência do povo. Daí, já vai para a casa ali. Conta com aquela casa ali. Olha ali, está vendo? Essa casa aqui já entrou água, gente. Essa casa aí entra água. Tem que ter uma chuva bem grossa. É, aqui na Deus e Amor, a gente está de frente a Deus e Amor, quando está chovendo aqui em Natal, é uma brocacia grande. Essa avenida, nem os carros passam, é Carlinhos? Diga aos vereadores, Chaca Catarino, Luciano Nascimento, eu que conheço tudinho. Diga que manda aqui uma turma, só vim aí dos olhos da prefeitura, só vim aqui fazer serviço de galeria. Diga que desentupir, porque senão vai alavar as casas e construir uma chuva bem grossa. Então, é isso que eu tenho a pedir. Muito obrigado, boca do povo. Deus te abençoe. Olha, gente, nesse momento foi a palavra do morador Carlos, na avenida. Bom, pastor, mais outra vez, aqui nas imagens que eu estou amostrando, as galerias, que estão muito entupidas nessa parte aqui. Amostrando para vocês, outro morador. Em 20 anos que não limpa essa área. As galerias da Mitas Bairro e a do Bom Pastor, esse local. Estou mostrando para vocês a cebozeira grande, é feze, urina e muito mais. Aqui na avenida do Bom Pastor, essa parte aqui, é uma pouca cebozeira imundo. E eu peço muito a atenção da nossa Secretaria da Prefeitura de Natal e a Infra. Faz a mesma parte, a Infra e a Sumove de Natal. Essa parte eu estou mostrando para vocês. A avenida tem as galerias. Aqui próximo, o cemitério do Bom Pastor. Mostrando para vocês, está vendo? A Caerne e a Infra. E a mesma coisa. Está vendo? Céu aberto. Xixi, fezes e urina. Mostrando, peço muita atenção. As duas secretarias. A Caerne e a Prefeitura de Natal. Aqui as galerias muito entupidas, você está vendo as imagens. Mostrando para vocês, olha. Está vendo? Outra aqui, olha. Já estou vendo o problema da outra aqui. E essa aqui faz parte da Caerne. Está aí, olha. Você está vendo as imagens aqui. Mostrando para vocês. A avenida do Bom Pastor e a avenida Ramitas Baio. Que está muito entupida. Que precisamos de uma drenagem nova. E um capiamento nessa avenida. A gente passa muito aperto. Os motoristas não aguentam mais. Porque é desse problema que acontece aqui. Muito entupida a avenida. As galerias. E muito mais. O Repórter da Boca do Povo. Fica aqui na avenida do Bom Pastor. Aqui. Agora.